Valeu! Fala galera! Aqui estamos todos reunidos aqui, jogadores do dinamo, do chá, que está com as nossas famílias. E a gente está hospedado aqui no hotel, devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo, devido a falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado. Então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil, que possa nos ajudar. E espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível. Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças. E a gente já se sentiu um pouco abandonado, porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós, a não ser as do Brasil. E a gente pede um apelo para vocês, até para todas as crianças. Cada um saindo da sua casa, correndo para ver o hotel, cada um com a peça de roupa. Não sabemos se vai ter comida, como vai ser. Então a gente queria um jeito de ajuda para tentar resolver a nossa situação. Amém. Valeu.